Vídeo de CapCut para celular, eu vou te ensinar como fazer o efeito de Fade In e Fade Out, que é para o vídeo ele começar de forma suave, veja, tá vendo? Olha só, ele começa suave e ele também vai encerrar da mesma forma, olha aqui, ó. Então vamos lá, vamos começar a videoaula, eu vou fechar aqui. Primeiramente você vai criar um novo projeto, você vai trazer o vídeo para cá, novo projeto, eu vou pegar esse mesmo vídeo, adicionar, marquei adicionar e veja que ele começa de forma brusca, né? Ele já está aparecendo aqui na tela e também quando ele encerrar, olha só como é que ele vai encerrar ruim, né? Fica muito ruim dessa forma. Então o que você vai fazer? Você vai clicar em cima do vídeo para poder selecionar e aí você vai procurar aqui abaixo a opção de animações. Tem que estar selecionado, tá bom? Então a trilha, senão não aparece não. Seleciona animações e aí você deixa em animações de entrada, primeiro para a gente fazer o Fade In e você vai procurar a opção de Fade In. Vamos procurar aqui abaixo, dentre vários efeitos que você vai encontrar aqui. Detalhe, não confunda com esse efeito aqui, ó. Fall In, tá? Esse efeito ele é pró, ele é pago, não é o Fall In. Fade In. Você vai encontrar mais aqui no final o Fade In, que ele é gratuito. Você pode utilizar sem nenhum problema, sem você precisar pagar a versão Pro. Então você vai procurando aqui, ele está lá no finalzinho, eu acho, ó. Deixa eu procurar aqui. Aqui. É isso aqui, ó. Fade In. Ele é grátis, tá vendo? Então eu vou clicar. Ele já aplicou aqui meio segundo para mim, ó. Do efeito, eu posso ampliar. Se eu quiser um pouquinho mais de tempo, eu vou colocar, ó, dois segundos, ó. Veja, ele vai demorar um pouquinho mais para aparecer. Então aqui você vai configurando o tempo que você quer. E agora a gente vai em animação de saída, para poder encontrar o Fade Out. Então você procura aqui o Fade Out. Não confunda com um outro efeito também semelhante ao que eu mostrei lá. Aqui tem um outro efeito, veja, que chama Fall Out. Não é esse. Esse também é pago. Você vai ter que procurar o Fade. Aqui, ó. Fade Out. E aí você clica. Ele, por padrão, ele vai aplicar ao mesmo tempo que você colocou no Fade In, né? Só que você pode configurar. Eu quero colocar apenas um segundo aqui, ó. Veja agora no final. Olha aqui, ó. Vai ser encerrado de forma suave também. Aí. E aí basta eu clicar e salvar nesse risquinho aqui, ó. Salvei o efeito. Pronto. Agora eu já tenho o Fade In e Fade Out configurado aqui dentro do meu vídeo no CapCut no aplicativo para celular. Na descrição eu vou deixar mais vídeos de CapCut versão para celular. Obrigado. Até o próximo vídeo. Inscreva-se.